Bom dia! Bom dia! O Tribuna Notícias começa com as imagens da prisão da pastora Juliana Salles em Minas Gerais. A mulher do pastor Jorge Alves, acusado de matar filho e enteado, foi detida na cidade de Teófilo Otone. A polícia já monitorava os passos da pastora. Juliana foi algemada e levada para a delegacia, onde prestou depoimento. O repórter da TV Alterosa tentou falar com a pastora, mas ela se negou. O seu marido fez? Você não sabia de nada? Eu não quero falar. Você não quer falar? Seria possível conversar com a gente? É coisa rápida. Só mesmo para a gente ficar por dentro, saber a sua versão sobre o caso. Ok? Alex. O exame preparado? Olha, foi uma reviravolta no caso dos irmãos mortos em Linhares. Quando a polícia concluiu o inquérito, não incriminou a pastora. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Luciano Rosetti. Boa tarde, Luciano. Bom dia, Ingrid Torino. Essa é, com certeza, uma reviravolta nesse caso que chocou, que revoltou a todos nós capixabas. Um caso dramático que envolveu a morte de duas crianças, de uma maneira também dramática. Foram violentadas e incendiadas dentro de uma casa. Um fato curioso é que quando a polícia capixaba concluiu esse inquérito, a pastora Juliana Salles foi inocentada de ter qualquer participação nesse crime. Porém, a promotoria de Linhares não aceitou o resultado do inquérito apresentado pela polícia do Espírito Santo. E continuou acompanhando esse caso. A prisão dela foi efetuada por policiais militares na cidade de Teófilo Ottoni, que é leste interior de Minas Gerais. E um fato, outro fato curioso, é que mais cedo hoje, nossa produção conversou com Rainer Butikovsky. Ele é pai do Cauã, de seis anos, que foi uma das crianças violentadas e mortas no incêndio do dia 21 de abril. Ele comentou com a gente que nunca acreditou na inocência de Juliana. Ele afirmou que tinha certeza de que Juliana sabia de tudo, de tudo que envolveu o crime, teria sido omissa e que a promotoria de Linhares não aceitou o resultado do inquérito apresentado pela polícia capixaba. Você vê agora algumas imagens cedidas por nossos companheiros lá de Minas Gerais, a TV Alterosa, também filiada ao SBT, que fez imagens do momento da prisão de Juliana Salles. Nós vemos que ela segue de cabeça baixa, acompanhada por policiais militares, não aceita falar com a imprensa. A única coisa que ela faz, a única reação que ela tem é balançar a cabeça em sentido negativo, não aceitando falar com a imprensa. A delegada que coordenou todo o trabalho de prisão, Érica Ribeiro Sena, também deu uma entrevista para a TV Alterosa, que nos foi cedida também. Nós vamos acompanhar agora as palavras da delegada e ela vai explicar tudo o que envolveu a prisão de Juliana Salles. Vamos acompanhar a entrevista. E essa conduzida, ela foi nos apresentada aqui pela polícia militar da cidade. E uma vez apresentada na delegacia, cumpre a autoridade policial verificar os dados do mandado de prisão, se esse mandado está válido, se os dados são todos consistentes, e dá início ao cumprimento do mandado e o que foi feito nesta data. E o que é que vai ser feito com ela agora, depois desse procedimento? Ela vai para o presídio ou não? Como é que fica? Ela vai ser encaminhada, vai ser submetida a exame de corpo de delírio e encaminhada diretamente para o presídio local e lá ficará à disposição da justiça. As investigações ficam por conta da polícia do Estado Espírito Santo, né? Com certeza. Aqui nós não temos nenhuma informação do processo, simplesmente demos cumprimento à ordem judicial. É, como a gente acabou de acompanhar na entrevista da delegada, né? A pastora Juliana Salles vai ficar no presídio em Minas Gerais, até que a polícia capixaba vá buscá-la lá na cidade mineira de Teófilo Ottoni. Você acompanha agora também uma reportagem que foi produzida por nós aqui do Tribuna Notícias, que faz um resumo de todo o drama, todo o caso que aconteceu envolvendo a morte dessas duas crianças. Vamos acompanhar no VT. 23 de maio, a polícia civil conclui o inquérito e revela. O pastor Jorge Alves matou o próprio filho, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e o enteado Cauã Salles, de 6, na casa onde a família morava, no centro de Linhares. Foram feitas várias perícias, material recolhido na residência e muitos depoimentos. O pastor mentiu, o incêndio teria sido provocado. As crianças estavam vivas quando o fogo se alastrou no quarto. Outro fato chocante anunciado durante a coletiva de imprensa, Jorge Alves abusou sexualmente das crianças. Dado o instante da madrugada, ele abusou sexualmente de ambas as vítimas e isso, conforme as perícias demonstram, ocorreram por intermédio de coito análogo. Feito isso, diante dessa conduta, ele as agrediu, empregou violência contra ambas, deixando-as desacordadas, porém ainda vivas. Levou elas desacordadas até o quarto, onde elas dormiam desacordadas e utilizando-se de um agente acelerador até o fogo, em ambas ainda vivas. O crime aconteceu na madrugada do dia 21 de abril. O quarto dos irmãos foi tomado pelas chamas. A mulher de Jorge Alves, pastora Juliana Salles, mãe das crianças, não estava em casa. Ela havia viajado para Minas Gerais. Apesar de afirmar ter tentado salvar o filho e o enteado, o exame de lesão corporal apontou que Jorge teve apenas uma pequena bolha de queimadura no pé. No dia 28, Jorge Alves foi preso por suspeita de atrapalhar as investigações. No dia 10 de maio, os irmãos foram enterrados. Uma cerimônia marcada por tristeza e pelo desespero da mãe dos meninos. Me pega! Não me pega! Não me pega! Jorge Alves continua detido em Viana. Juliana, mesmo preso, foi convocado pela CPI de maus tratos do Senado. Ele negou o crime. Eu não fiz nada. Você não fez nada. Só responde. Você é inocente. Mas é difícil. Eu sou inocente. Você é inocente. Tá bom. Bom, esse foi com certeza um caso que chocou a todos nós. Relembrar isso certamente causa muita dor a todos nós, da imprensa também. E Juliana Salles, segundo as investigações, ela estava lá na cidade mineira de Teófilotone, cerca de duas semanas. Ela teria ido para lá para fazer um tratamento médico e estaria hospedada na casa de um pastor amigo dela, amigo da família, né? Segundo as investigações da polícia. E a título de curiosidade, a cidade de Teófilotone fica no leste de Minas Gerais e são 405 quilômetros que separam as cidades de Linhares de Teófilotone, o que dá mais ou menos cinco horas de viagem até lá. A qualquer momento, a gente continua aqui ao vivo, estamos falando ao vivo aqui da Secretaria de Segurança do Estado, a qualquer momento a polícia capixaba pode sair daqui para buscar Juliana na cidade de Teófilotone. Repetindo, né? São cinco horas de viagem, mais de 400 quilômetros até lá. Ela será detida e levada para a delegacia de Linhares, onde toda a investigação, todos os trabalhos de investigação começaram, né? Como vimos agora há pouco, ela foi presa, acompanhada pela polícia, estava algemada, de cabeça baixa, não quis falar com a imprensa. Muito diferente do cenário que nós vimos, que circundaram o crime após o dia 21 de abril. A gente continua aqui, em Ingrid Torino, apostos ao vivo, aqui na Secretaria de Segurança do Estado. E a qualquer momento, os policiais podem sair daqui para buscar Juliana. A gente continua aqui de prontidão e logo, logo eu volto com mais informações aqui no TN. Volto com vocês. Ok, ok, Luciano, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com a gente. Ingrid, a gente trabalha junto há muito tempo e cada vez a gente se surpreende mais com o que o ser humano é capaz de fazer. Que reviravolta. Foi um caso chocante, é um caso com muitas reviravoltas. Olha as imagens, né? No primeiro momento, na verdade o Ministério Público não se conformou nesse primeiro momento com o inquérito que não tinha o envolvimento da pastora Juliana. E ela estava muito tranquila, né? Quando aconteceu o fato. Agora vamos deixar as investigações tomarem conta do recado. Ela estava em Teófilo Otônico, você vê as imagens do momento da prisão dela. Não quis falar com ninguém. Não quis falar com ninguém. Estava duas semanas lá fazendo um tratamento médico, né? Existe um ditado que minha mãe fala sempre, quem cala consente. Tomara que não seja esse caso aí dela, né? Mas que ela está muito calada, ela está. Como você disse, vamos deixar seguir as investigações. A gente agradece o Luciano que falou ao vivo aí da Secretaria de Segurança Pública. E pode voltar a qualquer momento. Na verdade ele vai voltar ao longo dessa edição. Daqui a pouco ele volta. Fique aí. Com novas informações desse caso. Fique aí coladinho com o TN, valeu? Bom pessoal, agora a gente fala da prisão de três criminosos com características assim muito em comum. São foragidos de outros estados que escolheram o Espírito Santo para se esconder. Segundo a polícia, eles buscaram o Estado por conta da qualidade de vida e não costumavam cometer crimes aqui. E outro detalhe chama a atenção. São os apelidos desses bandidos. Antônio Carlos da Silva, conhecido como Buxudo, criminoso número um da lista dos mais procurados de Pernambuco. Luiz Carlos de Souza, o monstro, traficante carioca que comandava o esquema de venda de drogas em Macaé, cidade do Rio de Janeiro e outras regiões. Wellington Santos Vieira, vulgo Satanás, outro grande traficante que ficou na mira dos policiais. Além da vida de crimes, esses três têm em comum o destino escolhido para se esconder da justiça, o Espírito Santo. A gente não tem nenhum histórico de bandidos que vêm se esconder aqui para praticar crimes. Eles vêm para cá por causa da qualidade de vida que é ofertada dentro da sociedade capixaba. Mas além disso, soma-se ao fato de que o Espírito Santo é uma rota de caminho entre Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Então facilita a vinda de outros bandidos e acaba passando por aqui e permanecendo pelo menos com rota de fuga. A prisão mais recente desses três foi a do pernambucano Antônio Carlos da Silva, na última sexta-feira em André Carlone, na Serra. Ele estava há cerca de dois meses no estado sem levantar suspeitas, já que não trabalhava. O criminoso ficava há mais tempo na residência alugada e recebia dinheiro enviado pelos comparsas do tráfico. Uma descoberta atribuída ao trabalho em conjunto com a polícia de Pernambuco. Três meses atrás, durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal, um carro foi parado em uma blitz na BR-101 em Mimoso do Sul. Dentro do veículo estava Wellington Santos Vieira, mais conhecido como Satanás. Um criminoso que praticava roubos, homicídios, comandava um grande esquema de venda de drogas e, naquele momento, estava seguindo rumo à capital capixaba, onde tinha planos de ficar escondido. Mas o foragido do sistema penitenciário de Sergipe foi pego antes que conseguisse chegar ao destino. Nós reforçamos a inteligência na reestruturação da Polícia Civil. Nós criamos a subintendência de inteligência e ação estratégica com esse fim, para trabalhar exclusivamente com ações de inteligência para prender esses indivíduos e outros que também são do Estado. A história se repete ao falarmos de Luiz Carlos, o chefe do tráfico que vivia em uma casa de luxo na Praia do Morro, em Guarapari. Preso no último sábado, dia 16, existiam cinco mandados de prisão contra o monstro. O esconderijo pode até servir por um tempo, mas a polícia reforça que o trabalho de inteligência tem sido essencial para descobrir onde esses criminosos estão. As forças policiais trabalham em conjunto, trabalham com força, com vontade e com determinação para proteger a sociedade capixaba. Toda vez que houver uma entrada, uma saída de um bandido de um Estado para cá, nós vamos ter informado e nós vamos trabalhar arduamente para prendê-los. Pois é, voltamos a falar ao vivo da prisão da pastora Juliana Salles, presa em Minas Gerais. O repórter Luciano Rosetti está lá em frente à Secretaria de Segurança Pública e conversa ao vivo com a gente. Você, Luciano? Isso mesmo, Ingrid Torino, nós continuamos ao vivo aqui, em frente à porta da Secretaria Estadual de Segurança. E você vê agora, mais uma vez, imagens do momento em que a pastora Juliana Salles foi presa pela polícia de Teófilo Tônio em Minas Gerais. Ela é conduzida, como nós vemos aí, por policiais, está cercada de policiais, não quis falar com a imprensa, está de cabeça baixa a todo momento, apenas fazendo sinal de que não gostaria de falar com a imprensa local. São imagens cedidas por nossos companheiros do SBT lá de Minas Gerais, a TV Alterosa, que nos cederam cordialmente essas imagens. Ela não quis falar com a imprensa e foi conduzida para a delegacia de Teófilo Tônio, cidade leste de Minas Gerais. Nós conversamos agora há pouco com o Rainer Butikowski, que é pai de Cauã, de seis anos, que foi violentamente morto, junto com o irmão, no incêndio causado na casa deles, na casa do casal, no dia 21 de abril. Nós tivemos o pesar de acompanhar todo esse drama que envolveu a família. Ele disse que nunca acreditou na inocência de Juliana, da ex-esposa. Ele disse que nunca acreditou e disse também, revelou para nós, numa ligação telefônica, que a promotoria de justiça de Linhares também não acreditava no resultado das investigações da polícia capixaba. Então, olha só que reviravolta que causou. Por causa disso, o juiz, o mandado de prisão foi expedido pelo juiz André Dadalto, da primeira vara criminal de Linhares, lá do interior do estado, norte do estado. Juliana teria conhecimento também dos riscos que envolviam deixar as crianças junto com o pastor Jorge, que foi condenado e continua preso por causa da morte das crianças. A gente vê aí, mais uma vez, imagens dela sendo conduzida, vamos colocar mais uma vez para você ver, imagens dela sendo conduzida para a delegacia de Teófilo Otoni, leste de Minas Gerais. A qualquer momento, a polícia capixaba pode sair daqui e buscar a pastora Juliana lá na cidade mineira, que fica a mais ou menos 400 quilômetros, dá cerca de 5 horas de viagem. Então, toda uma expectativa nossa por parte da imprensa e por parte de todos os capixabas é de que hoje à noite, até no máximo, Juliana Salles seja trazida para o presídio de Linhares. Nós continuamos aqui de prontidão na porta da Secretaria de Segurança e a qualquer momento, com certeza, vamos voltar acionando vocês em Ingrid Torino. Por enquanto, voltamos com vocês aí no estúdio. Luciano, muito obrigado. Direto da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Luciano Rosetti, daqui a pouco ele volta para você aqui na TV Tribuna, no SBT. E a gente viu aí, quando a pastora Juliana Salles foi presa lá em Teófilo Otoni, a nossa equipe da TV Alterosa, lá de Minas Gerais, tentou conversar com ela, mas ela se negou. Vamos ver aqui. Sua Maria fez? Você não sabia de nada? Eu não quero falar. Você não quer falar? Não. Seria possível conversar com a gente? É coisa rápida. Só mesmo para a gente ficar por dentro, saber a sua versão sobre o caso. Não. Ela não quer falar, mas vai ter que falar com a polícia assim que chegar em Linhares. Ela vai para o presídio em Linhares, para a delegacia de Linhares. Pois é, lembrando que o pastor Jorge continua preso. E a gente vai voltar com essa notícia do dia a qualquer momento. Luciano continua lá na porta da Secretaria de Segurança Pública. Você está vendo aí imagens do momento em que ela foi presa. Os policiais aqui do estado não saíram ainda para Teófilo Ottoni para trazer para cá a Juliana Salles. Essa é a expectativa, né? A expectativa é que ela quebre o silêncio também, óbvio, né? Presa em Minas Gerais. Nós voltamos daqui a pouquinho com novas informações para você aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. E olha, queridos amigos do TN, um amigo do TN denuncia festa regada a drogas. Isso é em Cariacica, tá? Ele pede ajuda e desabafa. O baile do Mandela acontece todos os domingos no bairro Piranema. Está vendo aí as imagens? Ele diz que já está cansado de denunciar e pedir providências da polícia. Afirma que no local há consumo de drogas, prostituição, gente armada. Moradores não conseguem dormir por causa do barulho. Nosso amigo mandou essas imagens que você está vendo aí agora na sua TV. O TN procurou a polícia e a prefeitura para saber. Os organizadores têm autorização para fazer essa festa? A polícia está presente no local? Bom, a prefeitura confirmou que a festa não tinha autorização para acontecer. E normalmente nesses bailes clandestinos, olha, como o do Mandela, os organizadores não solicitam ao Vará nem autorização para interdição das vias públicas. E quando é acionada, a equipe de fiscalização acompanha a PM. Já a polícia militar afirma que tem autuado, atuado nas festas irregulares. E ressalta que só uma ação integrada com o Ministério Público, Poder Judiciário e participação, claro, ativa da população, será eficaz para solucionar o problema. Denúncias desse tipo de festas devem ser feitas para o 181. Você não precisa se identificar, tá? A gente agradece aqui as imagens enviadas pelo amigo do TN e aproveita para dizer que ninguém é contra a diversão, não, tá? Mas que seja em local que respeite a privacidade dos vizinhos e não coloque em risco a vida da comunidade, né? E lembrando que você também pode fazer denúncias e mandar flagrantes para a gente, viu, pessoal? O número do nosso WhatsApp está aqui na tela, 99792-2530, 99792-2530. A gente está aqui para mostrar e cobrar providências sempre. Agora, na tela do TN, a imagem de um golpista. O nome dele é Cássio de Oliveira. Tem 29 anos. Se você é uma vítima desse trambiqueiro, comunique à polícia. A delegacia especializada em crimes de falsificação recebeu denúncias de 10 pessoas que foram enganadas por ele. Cássio se passava por correspondente bancário. Ele ganhava confiança de futuros compradores de imóveis. Dizia ter bom relacionamento com os gerentes de banco. Depois de passar a lábia nas vítimas, tirava delas dinheiro e até carro como entrada para negociar os imóveis. Depois de pagar, os clientes do falso correspondente descobriam que tudo era um golpe. Só uma mulher perdeu 100 mil reais em dinheiro e carro. Outra vítima teve prejuízo de 20 mil reais. Segundo a delegada Rayana Bremenkamp, é importante que as vítimas de Cássio procurem a polícia. O golpista está preso. É bom lembrar que ele está com a barba ali ainda, sabe por quê? Porque ele deu um golpe nas pessoas de barba. Mas em breve ele vai perder aquela barbinha bonita, aquele cabelinho, vai ficar carequinha. Se bobear, já perdeu porque está preso, né? Olha, não é brincadeira. O vício em games tem sido comparado ao vício em cocaína. A Organização Mundial da Saúde classificou como uma doença grave. Quem foca nos jogos esquece de dar outro sentido à vida. Olha, Ingrid e amigos, o Maurício passou mais de 24 horas na frente do computador. Esqueceu até de comer. Foi alertado pelo próprio jogo que deveria dar uma pausa. E tem gente perdendo até emprego por conta desse vício. Na tela. Maurício vivia num mundo virtual onde o tempo não existia. Os jogos dominavam boa parte da vida dele. Chegou a passar mais de 24 horas jogando no quarto. Tinha um campeonato que estava acontecendo, onde ia se decidir o melhor do jogo da determinada classe. E eu fui me envolvendo. Passou uma hora, duas horas, uma tarde e a noite. Quando fui ver, já estava amanhecendo. Então eu cheguei a começar a jogar às oito da noite. Quando fui parar de jogar, era próximo do almoço do dia seguinte. Foi mais ou menos umas 26 horas que eu fiquei jogando ininterruptas. O analista de TI parava poucos minutos para comer. E de uma forma forçada. Porque foi o próprio computador que obrigou ele a parar de jogar. O que era para ser apenas uma distração de poucos minutos, se tornou um vício. Eu me envolvi no jogo de tal forma que o tempo foi passando. Eu fui realmente parar de jogar, que o próprio jogo falou, você está jogando demais. Pense, considere em dar um tempo. Aí eu pensei em considerar dar um tempo, eu vi que já era noite, pedi uma pizza. Voltei a jogar mais um pouco. Quando eu fui ver, já estava amanhecendo. Esquecer da vida e focar apenas nos jogos. Esse é um problema que merece cada vez mais atenção. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o videogame pode viciar da mesma forma que a cocaína. A OMS classificou o vício em games como uma doença grave. Em casos mais extremos, os jogadores não conseguem se distanciar de uma tela. Desistem da escola, perdem empregos e se exolam da família e amigos. Essa especialista alerta que os pais precisam ficar atentos a esses sinais. Por se tratar de uma atividade totalmente prazerosa, grandemente prazerosa, ele pode desregular a mesma região cerebral que substâncias, como a cocaína, como drogas. Os principais sinais de que esse quadro está acontecendo são realmente um isolamento, tanto isolamento da família, de amigos, uma certa irritabilidade quando dá retirada desses equipamentos. Quando criança, quando ainda em fase escolar, uma queda no rendimento escolar. Então, quando a pessoa passa muito do seu tempo ali envolvida naquela atividade, é preciso um sinal de alerta, é preciso tomar cuidado. É preciso saber administrar o relógio com os filhos, utilizar de outras brincadeiras para conseguir controlar a vontade de estar em frente ao computador ou celular. Controlar o tempo com a tecnologia, uma forma de ter uma vida mais social. Procure saber o que seu filho está jogando, do que seu filho está brincando, porque brincar é algo totalmente benéfico. É preconizado até mesmo pelas Nações Unidas, mas a brincadeira que envolve interação. Então, e os jogos, as telas não proporcionam um desenvolvimento favorável. Você aprendeu a controlar. Aprendi a controlar. Pois é, gente, é alerta. Cuidado para a brincadeira não perder a graça. Todos os vícios geram escravidão e ninguém deve nem merece perder a liberdade. E nós voltamos a falar da prisão da pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos assassinados em Linhares. Voltamos com você, Luciano. Isso mesmo, Ingrid Torino. Nós continuamos de prontidão aqui na porta da Secretaria Estadual de Segurança. Falamos ao vivo daqui e na expectativa, com certeza, porque a qualquer momento o grupo especial designado pelo Ministério Público pode sair daqui do Espírito Santo para a cidade de Teófilo Ottonio, em Minas Gerais, para trazer a pastora Juliana Salles. Só para lembrar, quem expediu o mandado de prisão dela foi o juiz da primeira vara criminal de Linhares, André Dadalto. A pastora Juliana foi presa na madrugada de hoje no município mineiro de Teófilo Ottonio, que fica a mais ou menos 400 quilômetros de Linhares. São cerca de cinco horas de viagem, de distância de Linhares até lá. A expectativa é de que Juliana possa chegar hoje à noite e ela vai ficar presa lá no presídio de Linhares, onde começaram todas as investigações. Só para lembrar que quando a polícia capixaba concluiu o inquérito desse caso, da morte das crianças, a pastora Juliana Salles foi inocentada. Quer dizer, a polícia entendeu que ela não tinha participação alguma no crime. Porém, o Ministério Público, a promotoria, na verdade, de Linhares, não aceitou o resultado apresentado pela polícia do Espírito Santo e continuou acompanhando esse caso. Mais cedo hoje mesmo, nós conversamos com Rainer Butikovski, que é pai de Cauã, a criança de seis anos, uma das crianças que foram mortas, violentadas também, depois mortas no incêndio pelo pastor Jorge. E ele disse abertamente para a nossa produção que nunca acreditou na inocência de Juliana Salles. Ele afirmou que tinha certeza de que ela sabia do crime, estava sendo omissa e de que a promotoria de Linhares não havia aceitado esse inquérito. Então, nós estamos aqui de prontidão, acompanhando toda a movimentação aqui na porta da Secretaria de Segurança, que a qualquer momento, a qualquer momento, o GAECO, né, que é o grupo especial designado pelo Ministério Público, eles podem sair daqui a qualquer hora para buscar lá em Teófilo Otônia, em Minas Gerais, a pastora Juliana Salles, que agora foi incluída e foi presa na madrugada de hoje. Inclusive, você acompanha agora algumas imagens que nos foram cedidas gentilmente pela TV Alterosa, que é a nossa companheira do SBT, lá em Minas Gerais. Nós acompanhamos a pastora Juliana saindo da delegacia, como dá para perceber aí, muito contristada, muito triste, de cabeça baixa. Os repórteres lá locais, nosso colega da TV Alterosa, tentou falar com ela, mas ela não quis, não aceitou, ficava apenas de cabeça baixa, algemada, sendo conduzida para a delegacia de Teófilo Otônia, em município mineiro, né, leste de Minas Gerais. Ela não quis falar com a imprensa e, a qualquer momento, repito, nós estamos aqui de prontidão, aguardando o momento em que o GAECO, que é o grupo designado pelo Ministério Público, o grupo especial, para poder buscar Juliana lá em Teófilo Otônia e levá-la para Minas Gerais, onde será presa no presídio, né, onde todas as investigações começaram. Realmente, nós lamentamos muito esse fato, acompanhamos de perto, você que acompanhou o Tribunal Notícias, pôde perceber isso, né, foi uma cobertura comovente, que realmente chocou todos os capixabas. E nossa expectativa é que esse crime, de fato, seja concluído e os culpados sejam presos, como teve essa reviravolta no dia de hoje. Nós, Ingrid Torino, né, aqui ao vivo, voltamos com vocês no estúdio, agora é com vocês. Amigo, Luciano Rosetti, olha, ela vai sair de Teófilo Otônia e vai vir para Linhares, isso fica mais ou menos cinco horas de viagem de Teófilo Otônia até aqui em Linhares, onde vai ficar presa, tá? Ali ela vai ter que falar com a polícia. Vai quebrar um silêncio, né? Vai. A gente está vendo imagens aí, tudo começou ali, o trabalho da perícia, os irmãos ali, na verdade, foram covardemente assassinados, um crime que chocou todos nós. Agora, é uma coisa incrível, né, o pai e a mãe, que devem dar todo o carinho e atenção a uma criança, cometerem um ato de atrocidade como esse, isso é um absurdo, isso não cabe na cabeça de qualquer pessoa que tenha o mínimo de sensibilidade para a vida. Pois é, lembrando que a perícia concluiu, né, que o pastor Jorge Alves, ele teria estuprado e queimado vivos esses meninos, essas crianças. Agora, é bom lembrar que não são todos os pastores que têm crimes dessa forma, tá? Alguns debandam para o outro lado, mas agora, voltando ao caso aqui, o pastor Jorge Alves cometeu um crime de atrocidade, que isso não se faz nem com o cachorro, muito menos com o animal irracional e o animal racional. E num primeiro momento, né, o inquérito concluiu, a gente está ouvindo aí o delegado, que a pastora, a princípio, não teria nenhum tipo de participação. O Ministério Público, né... Acredito que isso tenha sido uma estratégia da polícia também, de deixá-la bem à vontade, para ela seguir o seu caminho, né, deixar falar no que ela não tinha nada a ver com ela. É que o Ministério Público devolveu esse inquérito e pediu maiores apurações, e aí esses desdobramentos... Olha a janela ali, ó. Foi... Esse momento... Ele botar fogo em duas crianças vivas. O que é isso? O que é isso? E esse filho caçula, como é que vai ficar agora? E no dia seguinte, ele pregando também, a gente tem imagens, não agora, mas no momento em que ele foi para a lanchonete no dia seguinte, né... Olha a queimadura no pé dele. Aquela ali foi o queimado que ele teve. As crianças pegaram fogo, tá? Foram derretidas, praticamente. Ele só pegou aquela bolinha no pé, que se aquilo ali não já é uma manchinha que ele tem no pé, né, há muito tempo. A gente está vendo aí as imagens também do momento do enterro das crianças, né? A pastora se desespera, a gente vê o momento de desespero dela, e agora essa reviravolta, ela sendo presa em Teófilo Otone, Minas Gerais. Isso aí, essa é a CPI dos maus tratos ali, ó. Agora muitas pessoas, ele falando, dizendo que não, agora muitas pessoas em redes sociais, eles falavam, olha, esse pastor tem alguma coisa a ver, e essa mulher dele também é conivente com esse crime, tem associação, faz participação, e agora eu vejo que a voz do povo está sendo realmente a voz de Deus, né? Porque eles falavam, a gente não comentávamos, porque nós temos uma formação jornalística, que a gente não tem direito de pegar uma superficialidade apenas, tem que aprofundar mais a investigação para a gente poder dar o nosso parecer, mas as pessoas já diziam isso nas redes sociais, olha as imagens dela aí sendo presa de novo, lá em Teófilo Otone. Pois é, ela foi presa em Teófilo Otone, a gente já disse aqui, agora o momento, né, do enterro das crianças, o momento de desespero dela, diferente aí da imagem que a gente acabou de ver, dela sendo presa, de cabeça baixa. Ah, ali foi na lanchonete, logo depois do crime. Já tinha acontecido o crime, eles na lanchonete, ali, batendo papo, com fominha, né? Vamos comer alguma coisa, olha lá, o pastor andando, fazendo, simulando que está com a perna machucada. Na verdade, essas cenas chamaram a atenção de todo mundo, né? Todo mundo, da polícia, inclusive, nas redes sociais, um dia seguinte há um crime tão chocante, as imagens dele lanchando. Uau, vamos lá. A vida que segue, daqui a pouco, mais informações sobre a prisão da pastora Juliana Salles, presa em Teófilo Otone. A expectativa é que, daqui a pouco, ela, né, a equipe daqui saia para buscar a pastora que está em Minas Gerais e deve seguir para Linhares. Vai vir para prisão. Onde, possivelmente, deve quebrar o silêncio, né? Precisa quebrar o silêncio. Olha, eu vou falar a verdade, desde o início desse caso, eu não queria que isso fosse verdade. Mas, infelizmente, é o que você está vendo aí, na tela da sua televisão. É porque é tão chocante que, como a gente já disse aqui, né, quem deveria proteger, zelar, mata. Como assim, gente, né? É incrível. A gente que é mãe, que é pai, a gente não tem como não ficar perplexo diante de uma situação dessa, né? Que pague pelos crimes. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar. Você vê aí imagens dela sendo presa. Foi hoje cedo, lá em Teófilo Otone, em Minas Gerais. E, a qualquer momento, a expectativa é que ela venha para Linhares, onde deve prestar depoimento também. Vai ficar na delegacia, vai prestar depoimento. Vai ter que falar, não adianta. O rato não comeu tua língua. Você vai ter que falar e explicar essa história direitinho, tim-tim por tim-tim. Interessante a posição do Ministério Público também, né? Você vê que a justiça está aí. Está sendo feita. Parabéns às polícias, viu? Parabéns mesmo. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, tá bom? Agora a gente fala da insegurança dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. Um bandido armado invadiu uma sala de aula e assaltou duas universitárias. As alunas foram surpreendidas pelo criminoso enquanto estudavam para uma prova. O bandido agiu rápido, roubou objetos pessoais das vítimas e fugiu sem que ninguém percebesse. Imagens de vídeo monitoramento podem ajudar a identificar o suspeito. Você conhece? Veja aqui, ó. Tudo teria acontecido no começo da noite dessa terça-feira, neste prédio do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo. Segundo informações da Prefeitura Universitária, duas alunas estavam dentro de uma sala quando foram assaltadas. As alunas estudavam para uma prova em uma sala que fica bem no começo desse corredor, quando foram abordadas pelo assaltante que estava armado. O ladrão conseguiu levar os pertences das vítimas e ainda fugir do campus. Para quem passa pelos corredores escuros do campus, fica a sensação de insegurança. E andar sozinho por aqui deixou de ser uma opção e se tornou uma exceção. A Isabela, por exemplo, prefere andar em grupo, na tentativa de não ser assaltada. Não seriamente grupo de amigos. Às vezes a gente vê umas pessoas passando, indo embora, pelo mesmo caminho para ir pegar ônibus, a gente vai e segue a galera e vai junto. A UFIS divulgou em nota que as imagens feitas pelas câmeras de vídeo monitoramento do local vão ajudar a identificar o suspeito. Mas, segundo os alunas, falta mesmo é segurança para todo mundo. Não tem segurança, a única segurança que nós temos aqui é patrimonial. Não temos a quem recorrer. Sair daqui mais de 10 horas da noite é perigoso. Estamos à mercê da criminalidade. Então é muito arriscado mesmo. As vítimas ainda devem registrar um boletim de ocorrência. Portanto, o suspeito ainda não foi localizado e preso. A UFIS disse que as alunas registraram o boletim de ocorrência. E as imagens para ajudar a identificar o assaltante não serão divulgadas. Quanto à segurança no campus, disse que conta com vigilantes armados. Em caso de movimentação suspeita, eles são imediatamente acionados. E conta ainda com o apoio das polícias militar e civil. Ressaltou que vai providenciar a troca das lâmpadas. E casos suspeitos, podem ser comunicados pelo 4009 2727. Funciona 24 horas. Carro pega fogo e explode em Colatina, noroeste do estado. Uma guimba de cigarro não teria provocado esse incêndio. Olha aí as imagens. O carro pertence a uma mineira que veio ao estado visitar a filha. Ela contou para a polícia que acordou assustada com a explosão hoje cedo. O incêndio também prejudicou a fachada de uma lanchonete. Ih, rapaz. Tudo aconteceu no bairro Honório Fraga, em Colatina. Um homem contou para a polícia que o incêndio começou depois que ele jogou uma guimba do cigarro debaixo do carro. Ele se queixou de dores e foi encaminhado para o hospital. Depois da moda do dinheiro na cueca, mulher esconde drogas dentro do sutiã. Durante uma patrulha em Colatina, a polícia abordou uma jovem de 18 anos. E, para a surpresa dos policiais, ela escondia buchas de maconha no sutiã. E não parou por aí, não. A PM seguiu para a casa da moça e encontrou mais drogas e material de preparo de entorpecentes. Tudo escondido debaixo do colchão. Outras duas jovens que estavam na residência foram encaminhadas com a suspeita para a delegacia. Está aí. É o TN mostrando o trabalho da polícia também no interior do estado. Bom, a Blitz da Saúde começa falando que o pequeno Gabriel, de apenas 7 meses, sofre com uma doença degenerativa. E o mais triste nessa história é que a família conseguiu na justiça o remédio para tratar o bebê. Mas o plano de saúde se nega a pagar por ele. É uma situação dramática e triste. A medicação já chegou, mas está lá guardada, sem uso. Enquanto isso, as condições do Gabriel só vão piorando. Mais parece a UTI de um hospital. Mas esse é o quarto do pequeno Gabriel. Ele tem apenas 7 meses de vida e sofre com uma doença degenerativa, chamada atrofia muscular espinhal. A família descobriu essa doença quando o Gabriel tinha apenas 20 dias de nascido. Com 20 dias de nascido, eu percebi que ele não tinha os movimentos, estava achando ele muito mole e tal. Graças a Deus que a médica, a pediatra dele, tinha conhecimento sobre a doença. Então, na hora que ela avaliou ele, foi um tempo um pouco demorado até na avaliação. Aí ela falou assim, Deus dá filhos especiais para pais especiais. Foi um momento muito difícil. Achava que seria, né, assim, atrofia muscular espinhal. O que mais mexeu com a gente quando ela falou que a doença era degenerativa, né, era uma coisa assim. E é uma coisa que mexeu muito também, porque falou que o cognitivo era normal, a cabeça dele, tudo era normal. O problema era totalmente muscular. Gabriel não tem força nos músculos. Só consegue respirar com a ajuda de aparelhos e se alimenta por sonda. Além disso, tem que fazer fisioterapia todos os dias. É necessário que uma criança dessa faça umas três horas de fisioterapia por dia. É necessário ele ter uma fono por dia, uma hora de fono por dia, para que ele não venha perder o sorriso, os movimentos faciais. A criança ainda precisa de um medicamento bem específico, chamado espinrasa. A família conseguiu encomendá-lo da Europa. Chegou aqui no Espírito Santo, mas o plano de saúde teria entrado na justiça. O que impediu a liberação do medicamento. O medicamento vem da Alemanha, né, ele é fabricado sob encomenda, para o paciente específico. E quando chegou, liberado da alfândega para o Espírito Santo, o plano de saúde conseguiu um mandato de segurança para reter esse remédio lá. Então, até que se tenha uma decisão favorável ou não, esse remédio fica armazenado lá e meu filho aqui em casa morrendo. Esse medicamento é fundamental para o desenvolvimento muscular de Gabriel, porque impede o avanço da doença. A princípio, seriam seis doses, que têm validade para um ano de tratamento. Revoltados, os pais do menino fizeram um desabafo nas redes sociais. Essa doença pode ser paralisada com o medicamento que está preso dentro da Unimed, porque nós entramos com um pedido na justiça e ganhamos a causa, mas porém eles conseguiram um mandato de segurança, não se sabe como, pela justiça. E nós estamos aqui. Cada segundo desse vídeo que você está assistindo, é um segundo de vida que ele perde, entendeu? E eu queria saber quem vai se responsabilizar por cada neurônio motor que é perdido dia após dia. Esse medicamento já vai fazer uma semana que está dentro da Unimed e eles não querem fornecer para o nosso filho. Eu preciso da sua ajuda. Divulguem o nosso vídeo. Em apenas um dia, tiveram mais de 100 mil compartilhamentos de pessoas do país inteiro, todos sensibilizados com a história de Gabriel, que luta contra a doença, contra o tempo e contra a burocracia. A gente está ali vendo o Gabriel se degenerar em cima da cama e o medicamento em menos de 10 quilômetros da gente e a gente sem poder pegar, por causa de um mandato de segurança. A gente sabe que vai recorrer, vai cair esse mandato de segurança, mas o tempo que vai levar isso a gente não tem. Coitado, mas que pecado. O que é isso? Olha, é uma sensação de impotência, baita impotência e revolta também, né? Saber que o remédio está ali, disponível e o plano se nega a pagar. O que é isso? O remédio não tem que estar dentro do plano, tem que estar dentro da criança. Bom, a Unimed diz que respeita e cumpre as decisões da justiça e tem por norma não comentar ações judiciais de clientes que pedem medicamentos que não estão estipulados em contratos. Fala ainda que no caso do Gabriel, tem prestado assistência domiciliar com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. E o remédio, cadê? Pois é, como você resumiu, é um pecado uma coisa dessa, né? Ah, que isso. Revoltante. Olha, a gente volta a falar da prisão da pastora Juliana Salles, mulher do pastor Jorge Alves, preso, suspeito de matar filho e o enteado num incêndio forjado. Você vê aí imagens do momento da prisão. Juliana Salles foi presa na cidade de Teófilo Otone, em Minas Gerais. Nós conversamos agora há pouco com o Rainer, pai de Cauã. Ele disse que nunca acreditou na inocência da Juliana. Tem certeza que ela sabia de tudo e que a promotoria de Linhares também não aceitou o inquérito que mostrava que ela não tinha nenhuma participação. Ele disse que há trocas de mensagens entre ela e o pastor que comprovam que Juliana sabia da índole dele. Rainer diz que desde ontem já sabia também que Juliana seria presa. Ela já estava sendo monitorada pelas polícias Capixaba e Mineira. O pedido de prisão da pastora foi expedido pelo juiz André Dadalto, da primeira vara criminal de Linhares. Juliana teria conhecimento dos riscos que os filhos corriam, ficando sozinhos com o marido, o pastor Jorge Alves. Ele está preso em Viana. Policiais do Espírito Santo devem trazer Juliana Salles para o estado ainda hoje. Ela ficará detida em Linhares. Já já o TN traz novas informações sobre esse caso que chocou os Capixabas e continua tendo reviravoltas. É... o que está acontecendo com o ser humano? Bom, agora vamos falar de emprego, dar uma quebrada no clima, de oportunidades no mercado de trabalho, tá? Lá em Cariacica, a agência do trabalhador foi para a praça. É uma forma de facilitar para aquelas pessoas que estão desempregadas e sem dinheiro para correr atrás de uma oportunidade. Só nos três primeiros meses deste ano, o IBGE contabilizou quase 300 mil desempregados no Espírito Santo. O clima e o cenário até são verde e amarelo. Mas a preocupação desta galera aí não é com o desempenho do time do Neymar. O rima é de Copa, mas sua cabeça está na Copa ou está... Está na vaga de emprego. E o momento não é de escolher. O que vem é lucro. Há um ano desempregada, Ingrid sempre tem a companhia do envelope com o currículo. Felizmente, hoje a gente tem que ter o currículo na nossa mão. Deixei vários currículos, mas o mercado de trabalho está muito difícil. Nos três primeiros meses de 2018, o IBGE contabilizou, só aqui no Espírito Santo, 264 mil pessoas sem emprego. No Brasil, são mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. É a pior marca desde 2012. Por isso, onde tem vaga, tem gente. Em Itacoari, Cariacica, a agência do trabalhador foi até os moradores. É a primeira edição do projeto Agência na Praça deste ano. A agência do trabalhador, ela traz para a praça todo o trabalho que nós fazemos lá na sede. Ou seja, as vagas de intermediação de mão de obra, cursos de qualificação, adolescente e aprendiz, programa de estágio, além de cadastro nos cursos de qualificação. E temos um adendo muito importante, que é o perfil profissional. Mesmo quem não tenha vaga, a gente faz um cadastro de perfil profissional, e encaminhamos para as empresas para que façam análise e depois esse profissional é chamado para uma futura entrevista. O diferencial do projeto é a oferta de capacitação, uma das principais fraquezas de quem está parado. A proposta da agência do trabalhador vir para os bairros foi justamente conhecer o nosso munícipe, conhecer o que nós temos de potencial e as dificuldades para entrar no mercado de trabalho. É por isso que a agência do trabalhador é mais um fomentador de qualificação profissional, para que depois entre no mercado de trabalho. Então é muito importante conhecermos as nossas necessidades, e daí qualificar esse público para ter mais facilidade dentro lá do mercado. Apesar da euforia com o futebol, eles querem mais do que o Hexa. O emprego, está mais minha filha grávida, então, agora, mesmo que não está comigo, está com o marido dela, mas a gente que é mãe já pensa em dar um presente, e eu quero, já comprei a minha laje, eu preciso de dinheiro para mandar bater a minha laje, é meu sonho viver dentro da minha casa, estou morando num barraco pequenininho, e o meu sonho é ter meu dinheiro para poder bater a minha laje. Bom, né, a próxima agência na praça acontece no dia 18 de julho, em Vila Isabel, na Associação de Moradores. E quem não conseguir participar desses eventos, pode procurar a agência do trabalhador de Cariacica, que fica perto do DPJ e do estádio Kleber Andrade. O telefone de lá é o 33545510. 33545510. A seguir, novas informações sobre a prisão da pastora Juliana Salles, mulher do pastor suspeito de matar filho e enteado e abusar sexualmente das crianças. Não saiam daí, Tribuna Notícias, primeira edição, volta já já, agora meio-dia e 31, queridos amigos. Voltamos a falar da prisão da pastora Juliana Salles, ela foi detida em Minas Gerais. Olha, é com você, Luciano, pode falar. Isso mesmo, Torino e Ingrid, nós continuamos falando ao vivo daqui da porta da Secretaria de Segurança do Estado, acompanhando toda essa reviravolta do caso da morte dos irmãos Cauã e Joaquim Butikovski, né? Um de três, outro de seis anos, no dia 21 de abril, em Linhares, no norte do estado. Hoje de madrugada, a mãe deles, Juliana Salles, foi presa na cidade de Teófilo Otoni, leste de Minas Gerais. Ela foi presa hoje de madrugada e, como a gente pode acompanhar nas imagens que vamos mostrar agora mais uma vez, ela está de cabeça baixa, acompanhada por policiais militares da cidade de Teófilo Otoni, de cabeça baixa, fazendo sinal de negativo com a cabeça, não quis falar com a imprensa e foi conduzida diretamente para a delegacia do município de Teófilo Otoni. Por que ela foi presa? Porque um mandado de prisão foi expedido pelo juiz André Dadalto, da primeira vara criminal de Linhares. Juliana Salles estava na cidade de Teófilo Otoni há mais ou menos duas semanas. Ela teria saído de Linhares por estar sofrendo pressão psicológica e, segundo as investigações, até ameaças de morte. Então ela foi buscar um refúgio nessa cidade de Teófilo Otoni. Ela conhece um pastor lá e estava hospedada na casa desse pastor já por cerca de duas semanas. Ela, inclusive, teria ido até alguns cultos religiosos, dando indícios para o Ministério Público, segundo as investigações, de que ela não teria fugido da cena do crime, enfim, teria buscado refúgio psicológico nessa cidade e ajuda de parentes e amigos, que ela tem lá, amigos, na verdade, melhor dizendo. Então, Juliana, ela vai vir para cá. A expectativa é que um grupo especial designado pelo Ministério Público vá buscá-la na tarde de hoje e toda a expectativa é que até a noite ela esteja em Linhares, onde começou toda essa investigação envolvendo a morte das crianças Joaquim e Cauã. Só para ressaltar um ponto, Rainer Butikovsky, ex-marido de Juliana, bem como a mãe dele, que era ex-sogra de Juliana, diz que eles não acreditavam na versão dela. Eles acreditavam que ela sabia que ela teria sido omissa e de que, de alguma forma, teria contribuído para que esse crime acontecesse, deixando as crianças em risco, de forma vulnerável, junto com o pastor Jorge Alves, que, segundo as investigações da polícia capixaba, acabou violentando e, em seguida, botando fogo na casa, incendiando a casa e matando as duas crianças. Então, por enquanto, o que nós temos é isso. Nós continuamos acompanhando esse caso. A qualquer momento, ela pode vir de Teófilo Ottoni para o Espírito Santo, onde será presa. E nós estamos acompanhando toda essa investigação. Segundo uma entrevista gravada pela TV Alterosa, com a delegada que acompanhou a prisão de Juliana lá em Minas Gerais, ela estaria só esperando esse grupo especial designado pelo Ministério Público ir buscá-la lá no município de Teófilo Ottoni, lá em estado de Minas Gerais. Então, é o que nós temos até o momento, né? Uma cena lamentável, uma tragédia realmente que tocou o coração de todos os capixabas, revoltou a todos nós e essa reviravolta mostra que o Ministério Público continua investigando, que o caso ainda não foi encerrado, mas está perto, talvez, de ser encerrado. Nós continuamos aqui de prontidão e você vai acompanhar todo esse desenrolar de todos esses acontecimentos e numa matéria completa, em reportagens completas, melhor dizendo, no Tribuna Notícias, segunda edição. Agora sim, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano Rosetti, pelas informações, direto da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. A gente mostrou aí o momento em que ela foi presa lá em Teófilo Ottoni. Mostramos também que ela preferiu o silêncio e a expectativa agora é que ela quebre esse silêncio e falha, né, Torino? Vai quebrar o silêncio, sim. Pois é, como disse o Luciano, o Rainer não acreditava, nem a mãe dele, que era aquela ex-sogra. O Rainer era o pai de uma das duas crianças, né? Pai do Cauã. É, o primeiro relacionamento dela. A mãe dele também não acreditava e nem o Ministério Público, né? Isso aí. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta. E o Luciano volta, daqui a pouco de novo? Volta, volta ao vivo, daqui a pouco. Volta mais hoje ainda aqui na TV Tribuna, no SBT, perde não, tá? Isso aí. Um agricultor do tráfico, o homem de 58 anos, foi preso com seis tabletes de maconha de um quilo e 500 gramas de semente da droga. Ele também tinha dinheiro do tráfico. A apreensão foi feita na localidade de São João, divisa entre os municípios de Rio Novo do Sul e Vargem Alta. A polícia confirmou que ele era responsável por cultivar e vender maconha pra toda a região. O agricultor do tráfico foi preso em flagrante e já está no presídio em Cachoeiro de Itapemirim. Que desperdício usar terra fértil pro crime. Agora ele vai ficar plantado na cadeia. Ah, que fique lá por muito tempo. E o TN volta rápido e traz novas informações sobre a prisão da pastora Juliana Mulher, de Jorge Alves. Olha a Juliana sendo presa aí, ó. O pastor que, segundo a polícia, queimou vivos filho e enteado. Pois é, a Juliana teria conhecimento que os filhos corriam risco ficando sozinhos com o marido. Tribuna Notícias, primeira edição, agora meio-dia e 38. Voltamos já. Já de volta, voltando a falar da prisão da pastora Juliana Salles. Olha, ela foi detida hoje cedo em Minas Gerais, você vê imagens aí, e vai para o presídio local e depois será transferida para um presídio Cachaba, lá em Linhares. Policiais do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, devem ser os responsáveis por trazer a pastora para o Estado, viu? Ainda não há informação oficial de quando Juliana deve chegar aqui ao Espírito Santo. Mas a expectativa é que ela chegue a Linhares ainda hoje. A princípio, a polícia tinha descartado o envolvimento da pastora nesse crime. Olha os meninos aí, ó. Mas o Ministério Público acredita que ela sabia dos riscos que os filhos corriam quando estavam sozinhos com o marido. Juliana estava na casa de um outro pastor na cidade mineira de Teófilo Otoni. Ela foi presa por volta de uma e meia da madrugada pela PM de Minas, que apresentou o mandado de prisão. Agora à tarde, o Ministério Público dá mais detalhes desse caso chocante, que chocou mesmo o Estado, numa entrevista coletiva. Pois é, uma reviravolta nesse caso. E triste a gente imaginar, né? Sem julgamento, claro. Triste a gente imaginar que uma mãe possa ser conivente com a morte dos próprios filhos. Não é isso, Débora? É com você agora. Valeu, pessoal. Boa tarde e até amanhã no TN. Vai daí, Débora.